...presenças nos postos de habilitação. A presidência no termo do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da por aprovada solicitando suas assinaturas e subscrição. Esta reunião se destina a preciar matéria constante da pauta, receber e votar proposições. Em matéria recebida e designação de relatores, a presidência acusa o recebimento das seguintes proposições das quais foram designados como relatores. Deputada Ana Paula Siqueira, projetos nº 765, 769, 1º turno, 767, 2º turno único. Deputado Bruno Enger, projetos nº 725, 770, 1º turno. Deputada Celise Laviola, projetos 4002, 1º turno, 757, 768, 1º turno único. Deputado Charles Santos, projetos 7738, 1º turno. Dalmo Ribeiro Silva, projetos 771, proposta da Constituição 34, projetos 760, 764, 766. Deputado Guilherme da Cunha, projetos de lei 761, 2019. Deputado Zé Reis, projetos 759, 773, 1º turno único. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. O ofício do senhor Marcelo de Souza Silva, presidente da Câmara de Dirigentes Logísticos de Belo Horizonte, solicitando esta casa. A não aprovação do projeto de lei 3.533 e aprovação do projeto de lei 693, 2015. A presidência informa que serão reiterados os pedidos de informação referentes aos projetos números 3982, 4001, 4008, 4028, 4030, 4031, 4042, 4044, 4077, 4112, 4134, 4147, 4160, 4174, 4277, 4325 e os projetos números 4017, 4052, 4055, 4058, 4097, 4104, 4109, 4108, 4114, 41167, 4168, 41177. 4053, 488, 484, 4220, 4119, 431, 4117, 4274, 471, 44297, 4319, 439, 4326 e 4327, 2007. Passa a primeira fase da ordem do dia, compreendendo a discussão e votação de pareceres e proposições desta reunião. Queremos registrar a presença da judícia deputada Beatriz Serqueira e do delegado Guilho conosco. Muito obrigado. Obrigado. Vamos fazer a chamada e a abertura da nossa votação. Discussão e votação de pareceres e proposições sujeitos à apreciação do plenário. Vem à mesa proposta emenda à Constituição 54, primeiro turno, acrescento o artigo 180 da Constituição do Estado. Deputado, relator, deputado Guilherme da Cunha, autores, deputada Ione Pinheiro e outros. Consulta o relator se está habilitado a emitir o parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra, vossa excelência. Parecer para o primeiro turno da proposta de emenda à Constituição nº 54, de 2018. A proposta em epígrafe pretende acrescentar ao artigo 180 da Constituição Estadual os parágrafos 4º e 5º. O parágrafo 4º para determinar que o Tribunal de Contas adote a fiscalização online e forneça aos municípios sistemas computacionais para prática e registro dos atos da administração, em todas as suas etapas, dentre os quais conhecimento das receitas e empenho das despesas, relatórios fiscais, gestão de pessoal, licitação, planejamento e ferramentas de controle. O parágrafo 5º pretende estabelecer que o Tribunal mantém, em seu sítio eletrônico, mecanismos de acesso às contas dos municípios. Faz-se necessário, primeiramente, analisar alguns aspectos contextuais relevantes, essencialmente os relativos à competência dos Tribunais de Contas e à legislação em vigor, que trata da disponibilização de informações na internet em tempo real pelos órgãos e entidades governamentais. A Constituição Federal define nos incisos 1 a 11 do artigo 71 as competências do Tribunal de Contas da União. No artigo 75, dispõe que essas normas aplicam-se no que couber aos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, bem como aos Tribunais e Conselhos de Contas dos Municípios. A Constituição Mineira, por sua vez, estabeleceu as competências do Tribunal de Contas do Estado nos incisos 1 ao 19 do artigo 76. No artigo 180, que trata da fiscalização dos municípios, determina que o Tribunal de Contas elabore parecer prévio sobre as contas do prefeito, como subsídio para julgamento dessas contas pela respectiva Câmara Municipal. E, nos parágrafos 1º ao 4º desse artigo, dispõe sobre alguns procedimentos fiscalizatórios que o Tribunal exercerá em relação aos municípios. Como podemos ver, já existe legislação determinando a transparência e divulgação de informações pelos órgãos e instituições públicas e o Tribunal de Contas, em atendimento à legislação em vigor, já disponibiliza em sua página na internet o mecanismo de acesso às contas municipais. Além disso, o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais tem disponibilizado um grande volume de informações sobre os processos e possui portais especiais com informações para o cidadão. O portal da transparência disponibiliza informações como contratos, convênios, licitações, decisões de processos, multas e sanções aplicadas. Em dados abertos, disponibiliza dados e informações de forma a possibilitar a reutilização em aplicativos desenvolvidos pela sociedade. Ademais, dispõe de vários sistemas informatizados para remessa pelos municípios e órgãos jurisdicionados das informações exigidas pelas normas legais e constitucionais. Quanto ao fornecimento aos municípios de sistemas computacionais para prática e registro dos atos da administração municipal em todas as suas etapas, tal obrigação não se insere entre as competências e finalidades fiscalizatórias dos Tribunais de Contas, conforme definidas na Constituição da República e ainda gera despesa pública. A propósito, exigir que um sistema de informática seja adotado por todos os entes municipais para prática e registro dos atos de sua administração fere o princípio da autonomia municipal conforme a artigo 18 da Constituição da República. Os sistemas e sófros são contratados por meio de licitação por cada ente federado, que definem, inclusive, as características desses sistemas para atender às especificidades e particularidades de sua administração. Aliás, é inconstitucional norma legal que obrigue os entes públicos a utilizar uma única marca padronizada ou contratar um mesmo fabricante de sistemas, tendo em vista o princípio da obrigatoriedade da licitação e da livre concorrência. Em vista disso, apresentamos o substitutivo número 1 à proposta de emenda à Constituição hora analisada, prevendo a implementação de fiscalização e acompanhamento online da gestão fiscal nos municípios, uma vez que a tendência atual poderá modernizar e agilizar a atuação dos tribunais de contas, mas retirando a obrigatoriedade de fornecimento de sistemas computacionais. Conclusão, em vista do exposto, opinamos pela constitucionalidade, juridicidade e legalidade da proposta de emenda à Constituição número 54 de 2018, em primeiro turno, na forma do substitutivo número 1 a seguir redigido. Substitutivo número 1. Altera o parágrafo 1º do artigo 180 da Constituição do Estado. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais aprova. Artigo 1º. O parágrafo 1º do artigo 180 da Constituição do Estado passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 180, parágrafo 1º. Como procedimento fiscalizador e orientador, o Tribunal de Contas realizará acompanhamento online da gestão fiscal e, habitualmente, inspeções locais nas prefeituras, câmaras municipais e demais órgãos e entidades da administração direta e da indireta dos municípios. Artigo 2º. Essa emenda à Constituição entre em vigor na data de sua publicação. É o parecer, Sr. Presidente. Muito obrigado, V. Exª. Vamos colocar em discussão o parecer. Não havendo, encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Srs. Deputados, Srs. Deputados, de acordo com o parecer, permaneçam como se encontram. Aprovado. Chamamos agora o projeto, a proposta de emenda à Constituição nº 28, acrescenta o inciso 4º no artigo 136 da Constituição Estadual para incluir o sistema prisional como órgão de segurança pública e estadual. Autor, deputado Eli Grillo e outros, aqui queremos registrar a presença. Relator, deputado Bruno Enguer. Consulto, V. Exª. está militado para emitir o parecer. Estou militado, Sr. Presidente. Com a palavra, V. Exª. Subscrita por mais de um terço dos membros da Assembleia Legislativa e tendo como primeiro signatário o deputado delegado Eli Grillo, a proposição em epígrafe visa dar nova redação ao inciso 30 do artigo 62 da Constituição do Estado. A proposta em análise insere o sistema prisional no rol dos órgãos de segurança pública do Estado, nos termos da justificação que a acompanha. Essa inclusão garantiria ao órgão autonomia administrativa e financeira, além do reconhecimento como órgão autônomo. Sob o ponto de vista da iniciativa, a proposta de emenda apresentada compatibiliza-se com o disposto no inciso 1º do artigo 64 da Constituição do Estado. Além disso, a matéria constante na proposta não foi rejeitada ou havida por prejudicada na sessão legislativa vigente, atendendo assim o disposto no parágrafo 5º do artigo 64 da Constituição do Estado. Ademais, afere-se que o conteúdo da proposta de emenda não objetiva abolir ou suprimir cláusulas pétreas contidas no parágrafo 4º do artigo 60 da Constituição da República. Nos termos do caput do artigo 25 da Carta da República, os Estados organizam-se e regem-se pelas constituições e leis que adotarem observados os princípios dessa Constituição. Assim, a Carta Magna, ao mesmo tempo que confere aos Estados-membros a capacidade de auto-organização e de auto-governo, impõe a observância de vários princípios, entre eles o chamado princípio ou regra da simetria, que consiste, conforme consignou o Supremo Tribunal Federal, STF, na construção pretoriana tendente a garantir, quanto aos aspectos reputados substanciais, homogeneidade na disciplina normativa da separação, independência e harmonia dos poderes nos três planos federativos. Isso significa que, em relação às regras relacionadas à estrutura de governo, forma de aquisição e exercício do poder e organização de seus órgãos, exige-se que os Estados, o Distrito Federal e os Municípios adotem, em suas respectivas constituições e leis orgânicas, o modelo estabelecido na Constituição da República. Nesse caso, a garantia de simetria relativa às linhas mestres do sistema normativo dos entes da Federação visa a proteção do esquema jurídico-constitucional concebido pelo Poder Constituinte, a fim de evitar a descaracterização da estrutura federativa. Entretanto, sob pena de restringir indevidamente a autonomia do Estado, não é lícito vincular o legislador estadual à regra de simetria, se a alteração que se pretende realizar na Constituição Estadual não impactar direta ou indiretamente o sistema de separação de poderes. A respeito, o STF já se manifestou. Não é lícito, se não contrário à concepção federativa, jungir os Estados-membros sobre o título vinculante da regra de simetria às normas ou princípios da Constituição da República, cuja inaplicabilidade ou inobservância local não implique contrato. contradições teóricas incompatíveis com a coerência sistemática do ordenamento jurídico, com severos inconvenientes políticos ou graves dificuldades práticas de qualquer ordem, nem com outra causa capaz de perturbar o equilíbrio dos poderes ou unidade nacional. A invocação da regra de simetria não pode, em síntese, ser produto de uma decisão arbitrária ou imotivada do intérprete. A propósito, a Lei Federal nº 13.675, de junho de 2018, institui o Sistema Único de Segurança Pública, o SUSP. O SUSP é composto pelos órgãos de que tratam o artigo 144 da Constituição Federal, pelos agentes penitenciários, pelas guardas municipais e pelos demais integrantes estratégicos operacionais que atuarão nos limites de suas competências, de forma cooperativa, sistêmica e harmônica. Ao lado da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, das Polícias Civis e Militares, entre outros órgãos de segurança pública, os órgãos do Sistema Penitenciário são considerados integrantes operacionais do SUSP. Parágrafo 2º do artigo 9º. Assim, é possível argumentar que, por força do disposto na Lei Federal, o Sistema Prisional é considerado órgão de segurança pública. Portanto, não nos parece haver óbvices jurídicos que impeçam a tramitação regular da proposta de emenda à Constituição em apreço. Em face do exposto, concluímos pela constitucionalidade, juridicidade e legalidade da proposta de emenda à Constituição nº 28, de 2019. Muito obrigado, V. Exª. Vamos colocar em discussão o parecer. Vou passar pela comissão primeiro. Deputada Celise Laviola, conceda a V. Exª também. Bom tê-lo aqui, viu, deputado João Leite. A gente tem tentado inserir, eu quero parabenizar o autor também, o relator da matéria. A gente tem tentado achar o lugar do sistema prisional. É um sistema complexo, é um assunto muito delicado toda vez que a gente vai tratar dele. E eu acho que esse pode ser o caminho para a gente localizá-los dentro do Estado, eles terem essa oportunidade. Viu? Parabéns. Deputada Ana Paula, para discutir. Deputado Zé Reis. Bom dia a todas e a todos. Quero mesmo aqui parabenizar a casa, parabenizar a Bruno, deputado Bruno, pelo parecer. Acho que esse é um segmento importante da gente se atentar. O Estado precisa, de fato, dar um tratamento diferenciado para essa classe tão importante, que trabalha com uma área muito específica e que precisa, sim, ter uma distinção nessa estrutura do Estado para que possamos dedicar uma atenção maior e dedicar um planejamento melhor, não só para a temática em si, mas também como para a carreira de vocês. Então, quero parabenizar aqui o deputado Bruno pela leitura. e tenho certeza que a tramitação desse projeto aqui trará ganhos especiais ao Estado. Parabéns a todos. Uma palavra o deputado Zé Reis. Gostaria aqui de parabenizar a todos os autores da emenda à Constituição nº 28, para justamente, da mesma forma, o nosso relator, doutor Bruno, para justamente, como bem colocado o deputado Celise, colocar o sistema prisional onde, de fato, deveria estar, que é dentro do órgão de segurança pública. Pois, eles, de modo geral, criado, está na ponta do iceberg, na ponta dos problemas, convivendo dia a dia com todos os problemas, desde insalubridade, desde a periculosidade, desde a infraestrutura precária do nosso sistema prisional a nível Brasil, especialmente no Estado de Minas Gerais. Congratulo inteiramente com o relatório, já adiantando o meu voto favorável, e, da mesma forma, parabenizando cada um dos representantes dos aqui presentes do sistema prisional, que retransmita nosso abraço a cada um pelo Estado afora. E conte sempre com a gente, para que possamos dias melhores no trabalho de vocês. Um grande abraço e parabéns, doutor Bruno. Senhor presidente. Com a palavra, deputado Charles Santos, para discutir. Primeiramente, senhor presidente, gostaria de parabenizar, pelo parecer do deputado Bruno Engley, pela iniciativa também dos autores. Nós sabemos que é uma luta, é um pleito antigo da classe, e eu tenho certeza que vem, em bom momento, e a CCJ vem cumprir hoje aqui esse papel, colocando-se ao lado dessa classe tão importante para a nossa sociedade. Parabéns a vocês, parabéns aos autores, parabéns também ao relator, deputado Bruno Engley. Muito bem. Então, agora, para encaminhar o autor da Propon, dos autores, por ser o autor do Lúcio Dedegado Eri. Eu gostaria de falar posterior à decisão da comissão. Perfeitamente. Então, vamos colocar em votação. Senhoras e senhores deputados, de acordo com o parecer, permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório. Com a palavra, vossa excelência. Senhor presidente, deputado Dalmo Ribeiro. É a segunda vez que eu venho nessa comissão, e é a segunda vez com a participação do meu colega Bruno Engley como relator, e, dessa vez, com a participação unânime dos senhores deputados que pertencem a essa comissão, companheiros José Reis, Charles, Napaula, Guilherme, e o Bruno, que foi o relator, parabéns pelo relatório, lembrando bem da questão do SUSP, que o sistema prisional já está incluído nessa questão. Confesso que a sua assessoria tem dado um exemplo de conhecimento jurídico dentro dessa comissão, e, é claro, não é você ter uma assessoria, ter um corpo jurídico atrás das suas decisões. Isso é muito importante para a comissão ter uma segurança e sustentar as suas defesas. Gostaria de cumprimentar e agradecer todos os senhores deputados. Embora eu tenha sido o deputado que encabeçou, ela não é uma PEC só minha, é uma PEC que todos vocês assinaram a PEC dando apoio, porque, caso contrário, ela não poderia também tramitar. E eu agradeço em nome dessa classe sofrida, que eu os apelidei de gladiadores dos tempos modernos. Tenho dito sempre que você enfrentar o bandido na rua, como eu enfrentei a vida inteira, muitas vezes ele corre de você. Lá dentro da cela ninguém corre, vem para cima. Então é muito mais difícil você enfrentar um bandido na porta da cela do que nas ruas da cidade. Então eu agradeço muito o apoio de todos vocês e vou dizer para todos, eles estão aí, a PEC não é só minha. Eu fui a pessoa que dei o início, mas é de todos esses senhores deputados, senhoras deputadas que têm apoiado. Será muito importante, porque aqui vai começar a nossa batalha para buscar realmente um lugar, como foi dito pela Laviola, do sistema prisional. Um lugar que eles precisam ter ao sol. Vai começar a nascer aqui. Obrigado a todos, senhores deputados. Muito obrigado por tudo. Obrigado. Declaração de voto, presidente. Perfeitamente. O relator. Quero só, nesse momento, cumprimentar o delegado Elie Grillo, que foi o primeiro signatário da PEC, a PEC da qual, como ele bem colocou, muitos aqui são signatários, eu também sou signatário dessa PEC, e fico muito feliz que nós possamos ter aprovado, por unanimidade nessa comissão, o reconhecimento aos agentes penitenciários. Cumprimento os membros do sistema prisional que estão aqui presentes, estou vendo aqui também os meninos do sócio-educativo, é muito importante esse reconhecimento, esse reconhecimento que já veio através de lei federal, pela inclusão no SUSP, e que o Estado de Minas Gerais, eu acho que, aprovando essa PEC, não só aqui na CCJ, isso aqui é o primeiro passo, mas, quando a gente conseguir aprovar essa matéria em plenário, nós vamos dar um grande passo para o reconhecimento da categoria como órgão de segurança pública, o que efetivamente o é. Então, agradeço a presença de todos que estão aqui na galeria acompanhando, e cumprimento mais uma vez o delegado Aligrilo pela excelente proposta. Muito bem. Passamos agora ao projeto de lei 319 da deputada Beatriz Serqueira, aqui presente conosco, a quem queremos agradecer, que institui a Semana Estadual Paulo Freire e dar outras providências. Situação do projeto, parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na forma do substitutivo e número 1, sendo o relator, o deputado Charles Santos, a deputada Ana Paula Sequeira, perdão, o deputado Charles Santos pediu vista para discutir ou manifestar quanto ao parecer. Continua em discussão o parecer. Para discutir, senhor presidente. Perfeitamente. Com a palavra, vossa excelência, como relator da matéria. Senhor presidente, nobres pares, me sinto muito à vontade em poder me expressar aqui, uma vez que nós estamos numa casa democrática. E, numa casa democrática, nós podemos expressar nossas opiniões, o que pensamos, obviamente com total respeito, total consideração ao pensamento de cada um. Venho hoje aqui falar não apenas como deputado estadual, mas eu quero falar também um pouquinho como cidadão, como cientista político que sou, e trazer aqui um pensamento. O projeto de lei 319, de 2019, visa instituir a Semana Paulo Freire a ser comemorada anualmente no mês de setembro. Iniciativa da nobre deputada Beatriz Serqueira. Em que, pese a nobre proposta, não sou favorável à matéria, tendo em vista que no Brasil temos diversos educadores que se destacaram no seu trabalho, demarcando o direito à educação como estruturante das bases para a conquista de um país justo, solidário e democrático. Por exemplo, cito aqui, em primeiro lugar, Rui Barbosa, falecido em 1923. Nasceu em 5 de novembro na cidade de Salvador, ele participou ativamente da política brasileira por mais de 50 anos. Rui Barbosa propôs reformas na educação, Rui Barbosa propôs reformas na educação, defendendo que os homens tinham que ser preparados para a vida. Portanto, era necessário um ensino diferente do ministrado até então. Cito também Edgar Roquette Pinto, falecido em 1954. Se formou em medicina pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e, em sua carreira, colecionou as funções de professor de antropologia, professor de história natural e professor de fisiologia. Roquette Pinto utilizou o rádio como instrumento para a educação. Entusiasta da tecnologia que surgia, o educador fundou, em 1923, a primeira rádio brasileira, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, com uma programação majoritariamente cultural. Foi pioneiro na aplicação do audiovisual na educação. Por que não citar também, senhor presidente, e nobres pares, Cecília Meirelles, falecida em 1964. Ela que nasceu no Rio de Janeiro e, ao lado de nomes como Anísio Teixeira e Fernando de Azevedo, assinou o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, em 1932, que se tornou o marco inaugural da renovação educacional brasileira, defendendo as bandeiras de uma escola pública, gratuita, laica e obrigatória. se opondo frontalmente à escola existente. A finalidade da escola nova era proporcionar o desenvolvimento integral dos indivíduos em todas as etapas de seu crescimento. Cito também Anísio Teixeira, educador baiano, ele é considerado um dos mais importantes defensores do direito à educação no Brasil. Para ele, a escola era um espaço de exercício da democracia e principal instituição republicana, tendo como função a de garantir o pensamento autônomo e livre dos estudantes, a fim de prepará-los para construir a sociedade desejada. Por fim, senhor presidente, cito também Florestan Fernandes, considerado um dos sociólogos mais influentes do Brasil e teceu considerações muito importantes para o debate da educação integral. Como ideia central em seu pensamento, a educação seria a capacidade de transformar a sociedade e a escola seria a instituição prioritária de fortalecimento do que ele chamava de cultura cívica, a atenção ao interesse comum, àquilo que é público. Florestan defendia que democracia era a liberdade de educar e o direito irrestrito de estudar. Foi árduo debatedor de uma nova lei de diretrizes e base da educação, o LDB. Foi um dos principais advogados pelo piso salarial dos professores, pela eleição de diretores pela comunidade escolar, incluindo estudantes e familiares, e pelos mecanismos de gestão democrática e participativa nas instituições educativas. Por fim, esses são alguns de tantos outros expoentes da educação no Brasil, pensadores que deram suas contribuições para a construção do sistema educacional brasileiro. Percebe-se, demonstrado com os fragmentos de textos acima, a multiplicidade da construção da educação no Brasil, que foi tecida a muitas mãos. Adotar uma linha pedagógica com tamanha exclusividade fere, inclusive, os princípios do próprio Paulo Freire, como o da pluralidade. Acredito não ser justa a criação de uma semana em comemoração a Freire e preterir tantos outros que fizeram história como ele, pois lutaram com suas vidas por uma educação de qualidade, por uma mudança da sociedade sob o viés da educação. Finalizando, afirmo que a educação do Brasil e de Minas é esse misto de ideias e reitero que definir um pensamento pedagógico único, por mais brilhante que ele seja, contraria frontalmente as ideias do próprio Paulo Freire, que era um pluralista de plantão por opção. Por isso, senhor presidente, senhores deputados, não tenho condição de votar favoravelmente a essa matéria, mesmo aqui na CCJ, por defender o pluralismo de pensamento também na educação. É uma opinião minha, senhor presidente. Muito embora, tudo o que li aqui, li com todo respeito a opinião, a ideia, a proposição da nobre deputada e peço aos meus pares que acompanhem-me nessa posição também. Muito obrigado. Perfeitamente. Muito obrigado, vossa excelência. Continua em discussão ou parecer. Presidente. Para discutir a relatora, deputada Ana Paula. Quero agradecer ao meu colega, deputado Charles, pela leitura do seu voto e parabenizar também pelo resgate de tão importantes pessoas que contribuem para o processo da educação brasileira. Tenho certeza que reviver essas memórias é muito importante, sobretudo nesse momento que a gente vive da educação brasileira, com tantos cortes, com tanto retrocesso, que visa diminuir esse processo educacional. Mas eu quero registrar que a nossa comissão, a CCJ, ela trata especificamente da análise de admissibilidade do projeto. E esse projeto, ele ainda vai passar pela comissão de mérito. Inclusive, esse relatório poderia acompanhar o projeto para a comissão de mérito para lá ser debatido e, quem sabe, até não se construir uma outra proposta, incluindo, ou formatando, ou dando uma outra amplitude, talvez, acrescentando esses outros pensadores e colaboradores da temática da educação. Mas, no quesito constitucionalidade, o projeto apresentado pela deputada Beatriz, ele cumpre todos os quesitos. Ele não está deixando de cumprir nenhuma das etapas. Ele trouxe todo o arcabouço, inclusive da recente legislação implementada no governo no ano passado. Então, ele é um material, um projeto que está bastante robusto para a análise desta comissão. Eu acredito que todos os aspectos aqui colocados podem ser apreciados e devem ser apreciados na comissão de mérito. Não é o nosso caso aqui. Por isso, o meu parecer para a constitucionalidade desse projeto para que nós possamos aprovar. E eu peço aos nossos colegas deputados aqui para que possamos ser também fidedignos à essência desta comissão. A comissão de mérito ainda vai fazer a apreciação desse projeto. Muito bem. Continuo em discussão. Senhoras deputadas e senhores deputados, de acordo com o parecer, permaneço como se encontram. Aprovado. Com o voto contra do deputado Bruno, deputado Charles e o deputado Zé Reis. Registra esse voto. Muito bem. Está aprovado o projeto. com a palavra a autora do projeto aqui presente. Bom dia aos colegas parlamentares. Bom dia, presidente. Eu quero agradecer é o primeiro projeto apresentado pelo nosso mandato que tem parecer e votação aqui na Comissão de Constituição e Justiça. Nós, ao elaborarmos a proposta, de fato, cumprimos os requisitos. Não se pode sair propondo semanas, mas é preciso que anteceda a isso um processo mais robusto de debates. e esta casa, inclusive, sobre a presidência na Comissão de Educação da deputada Celise, debateu a semana Paulo Freire em outras oportunidades, presidida pela senhora, Celise, e foram debates muito importantes. Eu, então, agradeço pela comissão ter nos dado a possibilidade agora, diante da constitucionalidade, como bem resgatou a deputada estadual Ana Paula, a qual agradeço também pelo relatório. Agradeço a oportunidade, então, que nós tenhamos agora de debater o mérito. E o objetivo da semana, Paulo Freire, não é tratar com exclusividade, é um reconhecimento pela grandiosidade deste professor e educador. Eu levo hoje, como tarefa, debater a importância do Anísio Teixeira, Florestan Fernandes, do Rui Barbosa e da Cecília Meirelles. Vamos construir também, porque discutir Paulo Freire não se contrapõe a discutir Anísio Teixeira. Discutir Paulo Freire não se contrapõe a discutir Florestan Fernandes. Ao contrário, quanto mais pensadores que debatam a educação nós pudermos colocar na agenda política do nosso Estado, isso nos fortalece, isso nos favorece. então eu levo como demanda exatamente pensar como colocar Florestan Fernandes na nossa agenda da educação mineira, como colocar Anísio Teixeira também nesse debate da nossa educação mineira e ainda farei estudos para que nós tenhamos mais educadores que possam através de semanas, de debates, de possibilidades, sejam potencializados aqui no nosso Estado. Então eu saio daqui com uma tarefa a mais, na verdade. Que bom falarmos de Florestan Fernandes, que bom falarmos de Anísio Teixeira, que bom falarmos de Cecília, que bom falarmos de Rui Barbosa. Então eu pego a responsabilidade e daqui a pouco chega a CCJ novas proposições para potencializarmos pessoas tão significativas para a educação. Muito obrigada, presidente, pela possibilidade de termos aprovado o nosso primeiro projeto aqui na Comissão de Constituição e Justiça. Obrigada. Ao presidente, ao Bruno, ao Guilherme, à Celise, ao Zé Reis, ao Charles e à Ana Paula, ao conjunto da Comissão de Constituição e Justiça. Muito obrigada. Não continuo, porque tenho agora audiência, não continuo aqui, porque tenho agora audiência pública na administração pública, presidente, que debaterá a situação dos trabalhadores em educação eram adoecidos quando vinculados pela Lei Complementar nº 100 e hoje são vinculados pela Lei Complementar 138, mas que enfrentam ainda muitas dificuldades em relação à perícia médica. Deixo o convite para que, se possível, após a reunião da CCJ, quem puder estar conosco, porque, inclusive, aqui na CCJ nós temos na comissão dois ou três projetos que dialogam especificamente com essa demanda dos trabalhadores em educação. Um bom dia de trabalho para a gente. Muito obrigado, V. Exª. Vamos chamar o projeto 1221 de autoria do deputado Alencar da Silveira Júnior, que obriga as mineradoras do Estado que possuem sistema de mineroduto a retomar toda a água utilizada de volta ao local que foi retirada. O relator, o deputado Charles Santos, emitiu o parecer pela juridicidade de constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo número um. Na reunião passada foi concedida a vista do parecer ao ilustre deputado Guilherme da Cunha. Continua em discussão o parecer. Sr. Presidente. Perfeitamente. Com a palavra, V. Exª. para discutir. A preocupação inicial que me moveu ao pedido de vista foi de que a proposição poderia violar o artigo 22, inciso 4 da Constituição Federal que trata sobre a competência privativa da União para legislar sobre águas. Mas o que pude perceber é que pelo substitutivo apresentado já ficou limitada uma questão não mais da legislação sobre águas mas a uma legislação sobre concessão de outorgas ambientais. Então ficou uma legislação sobre meio ambiente e adstrita também a competência territorial do nosso Estado. De maneira tal que pela análise do substitutivo apresentado eu concluo também pela constitucionalidade da proposição na forma do substitutivo Sr. Presidente. Muito bem. Continua em discussão o parecer. Encerra-se a discussão. As deputadas e deputadas de acordo com o parecer permaneçam como se encontram. Aprovado. Vamos chamar o projeto de lei 674 de autoria do deputado Bartô que revoga o artigo 2º da lei 9.432 que altera a lei 12.971 que torna obrigatória a instalação de dispositivos de segurança nas agências e postos e serviços das instituições bancárias. Parecer pela constitucionalidade como relator deputado Bruno Engel. Situação do projeto parecer pela juridicidade concedido vista do parecer a deputada Beatriz Serqueira naquele momento estava substituindo a deputada Ana Paula. Continua em discussão o parecer. Encerra-se a discussão. vamos agora a votação. Senhores deputados e deputadas de acordo com o parecer permaneço como se encontram aprovado o parecer do relator Bruno Engel. Vamos agora ao projeto de lei 2.555 deputado Luiz Humberto Carneiro dispõe sobre o dever de transparência ativa dos órgãos da administração pública direta e indireta do Estado na divulgação de informações sobre obras públicas. Sou relator da matéria estou habilitado a emitir o parecer e faço da seguinte forma a proposta empígrafo de autoria do deputado Luiz Humberto Carneiro dispõe sobre o dever e transparência ativa dos órgãos da administração pública. A matéria de que trata a proposição foi de fato regulada pela legislação federal lei 12.527 de 2011 que traçou em linhas gerais do tema e remeteu para a legislação estadual a definição de suas particularidades. Embora o Estado tenha baixado o decreto 45.969 de 24 de maio de 2012 de 2012 com o intuito de favorecer acesso a informação no âmbito do poder executivo a lei estadual sem dúvida é um instrumento adequado para este fim além disto a proposta em análise amplia e torna bem bem mais específica a responsabilidade dos órgãos públicos no dever de transparência no que execução de obras públicas o foco pois conta com a divulgação de todos os dados e elementos próprios desse tipo de atividade pública cujo Estado não menciona o preconizado assim sendo a proposta quanto a seu conteúdo merece a sua constitucionalidade legalidade e juridicidade estando com certeza garantido o capto do artigo 37 da Constituição da República este é o nosso parecer salve o melhor juízo vamos colocar em discussão o parecer encerra-se a discussão vamos colocar em votação o parecer senhoras e senhores deputados de acordo permaneçam como se encontram aprovado chamamos agora o projeto 2.955 de autoria do deputado Leonid de Bolsas altera a redação do artigo primeiro da lei 12.972 de 27 de julho de 1998 relator deputado Guilherme da Cunha consulte-se vossa excelência estabilitado a emitir o parecer sim senhor presidente com a palavra vossa excelência parecer para o primeiro turno do projeto de lei número 2.955 de 2015 de autoria do deputado Leonid de Bolsas o projeto de lei em epígrafe altera o artigo primeiro da lei número 12.972 de 98 que dispõe sobre a declaração de utilidade pública e da outras providências a lei número 12.972 de 98 estabelece em seu artigo primeiro que podem receber o título as associações e fundações constituídas no estado com o fim exclusivo de servir desinteressadamente a coletividade desde que comprovem que possuem personalidade jurídica isso em funcionamento há mais de um ano os cargos de sua direção não são remunerados e seus diretores são pessoas idôneas a essa proposição foram anexadas diversas outras mas considerando o caráter prejudicial da proposição número 2.955 que estabelece a revogação da norma empígrafe passamos a apreciação do 2.955 o autor do projeto número 4.050 indica em sua justificação só um instante senhor presidente segundo a distribuição constitucional de competências entre as entidades que compõem o estado federativo o assunto pode ser objeto de disciplina pelos estados ademais o artigo 66 da constituição do estado não inclui a matéria dentre as enumeradas como de iniciativa privativa da mesa da assembleia e dos chefes do executivo do legislativo e do tribunal de contas sendo facultado a qualquer membro deste parlamento a deflagração do processo legislativo esses termos considerando a competência regimentalmente atribuída a essa comissão mostra-se inevitável concluir pela juridicidade constitucionalidade e legalidade da revogação almejada de todo modo entendemos relevante ter algumas considerações sobre a temática a lei federal número 13.019 de 2014 institui normas gerais para as parcerias entre a administração pública e organizações da sociedade civil em regime de mútua cooperação para a consecução de finalidade de interesse público e recíproco mediante a execução de atividades ou de projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos de colaboração em termos de fomento ou em acordos de cooperação a teor do inciso 2 do artigo 2º da referida lei com a redação dada pela lei federal número 3.204 de 2015 a expressão administração pública abrange união estados distrito federal municípios e respectivas autarquias fundações empresas públicas e sociedade de economia missa prestadores de serviço público e suas subsidiárias alcançadas pelo disposto no parágrafo 9 do artigo 37 da constituição da república isso significa que o marco estabelecido afigura-se aplicável não apenas a celebração de parcerias em âmbito federal mas também as instâncias estadual distrital e municipal contudo o simples advento da referida legislação federal não leva ao esvaziamento do marco para concessão de título de utilidade pública em minas gerais isso porque sempre existiram inúmeras possibilidades de parceria entre o poder público e as organizações da sociedade civil cumprindo ao executivo do respectivo ente federativo indicar as vantagens e os benefícios decorrentes da outorga de cada título aliás a suposição de que a lei federal número 3019 de 2014 estabeleceu uma única diretriz normativa a ser obrigatoriamente observado pelos estados distrito federal e municípios implica violação ao pacto federativo que constitui clausula pétrea a teor do inciso 1 do parágrafo 4 do artigo 60 da constituição não se pode conceber que a união seja dada estipular uma listagem taxativa de hipóteses de parceria entre a administração pública e a sociedade civil sob pena de transgressão da autonomia administrativa financeira e gerencial que a ordem constitucional garante aos entes federativos feita essa ressalva reafirmamos a possibilidade jurídica da revogação não em razão da lei federal número 3019 de 2014 ter esvaziado ou comprometido o âmbito de incidência da lei número 2972 de 98 mas pela absoluta inexistência de quaisquer obstáculos constitucionais a que o estado reputando conveniente e oportuno elimine do seu ordenamento a legislação que hoje prevê e disciplina o título de utilidade cabe registrar que a lei federal número 3.204 de 2015 revogou a lei federal número 91 de 35 que determinava regras pelas quais eram as sociedades declaradas de utilidade pública no âmbito da união conforme esclareceu ao ministério da justiça a revogação se deu como resultado de um projeto de desburocratização dos formatos de parceria entre o poder público e as entidades sem fins econômicos visando a objetivação universalização e a facilitação do acesso de tais entidades ao espaço de reconhecimento e benefícios destinados ao terceiro setor a conjuntura em questão robustece a constatação de que a pretensão revogadora do título de utilidade pública é constitucional na medida em que ilumina o propósito republicano que em base à iniciativa com relação à proposta inscrita no projeto número 691 de 2019 de modificação de dispositivos legais que estabeleçam benefícios fiscais é fundamental sublinhar que o parágrafo 6 do artigo 150 da constituição da república estipula que qualquer isenção relativa a impostos taxas ou contribuições só poderá ser concedida mediante lei específica federal e estadual municipal que regulia exclusivamente a matéria ou o correspondente tributo assim as previsões atinentes a benefícios fiscais não merecem prosperar já que contrariam o preceito basilar da constituição da república para ser apreciada por essa assembleia a matéria deveria ser veiculada em projetos de lei específicos cada um deles direcionado a regular uma das isenções vislumbradas em resumo reputamos jurídica constitucional e legal a pretensão de revogação da lei número 2.972 de 98 ressalvada qualquer alteração quanto a isenções de natureza tributária restando prejudicadas as demais propostas cumpre sinalizar de todo modo que os títulos de utilidade pública concedidos até a revogação permanecem válidos uma vez que por força do inciso 36 do artigo 5º da constituição da república a lei não prejudicará o direito adquirido nem o ato jurídico perfeito concluído o exame pela admissibilidade da matéria caberá à próxima comissão a análise relacionada ao mérito da proposição aprofundando-se o estudo dos aspectos de oportunidade e adequação da medida proposta pelo projeto diante do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 2955 de 2015 na forma do substitutivo nº 1 a seguir redigido substitutivo nº 1 revoga a lei nº 12.972 de 27 de julho de 98 a assembleia legislativa do estado de minas gerais decreta artigo 1º fica revogada a lei nº 12.972 de 27 de julho de 98 artigo 2º ficam mantidos os títulos de utilidade pública concedidos até a data de entrada em vigor desta lei artigo 3º esta lei entra em vigor na data de sua publicação e este é o nosso parecer seu presidente muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer encerra-se a discussão em votação o parecer senhoras e deputados e senhores deputados de acordo com o parecer permaneço como se encontram aprovado chamamos o projeto 4070 de autoria do deputado roberto andrade que dispõe sobre a inclusão do conteúdo que trate da história política econômica e social na grade curricular das escolas do estado e da outras previdências relator deputado charles santos consulte se vossa excelência está habilitada emitir o parecer sim presidente com a palavra vossa excelência o projeto de lei análise visa obrigar o poder executivo por meio da secretaria de estado de educação a incluir na grade curricular da disciplina história das escolas estaduais conteúdo que trate da história política econômica e social do município onde essas escolas estejam localizadas usualmente a comissão de constituição e justiça fazia uma distinção entre inclusão de disciplina e inclusão de conteúdo em currículo escolar a diferença entre a inclusão de disciplina autônoma e a inclusão de conteúdo transversal buscava evitar o aumento de despesas ocasionado pela necessidade de contratação de profissionais gastos com capacitação elaboração de materiais pedagógicos entre outros custos adicionais no primeiro caso a comissão adotava posicionamento desfavorável a constitucionalidade da iniciativa parlamentar por entender que assim haveria violação a autonomia pedagógica dos estabelecimentos de ensino por entender que bem como aumento de despesas de outro lado a inclusão de conteúdo transversal no currículo escolar preservaria a autonomia daquelas entidades todavia em posicionamento recente o supremo tribunal federal considerou inconstitucional considerou inconstitucional norma de iniciativa parlamentar que interferia no currículo escolar confira-se lei municipal de iniciativa parlamentar introdução de matéria no conteúdo programático das escolas das redes municipais e privada de ensino criação de atribuição professor curso de formação regime do servidor aumento de despesa inconstitucionalidade formal vício de iniciativa prerrogativa do chefe do poder executivo em vista da decisão mencionada pode-se concluir que independentemente da terminologia adotada na legislação estadual de iniciativa do poder legislativo para se referir aos componentes do currículo escolar ou seja disciplina tema transversal ou conteúdo o efeito intervencionista e restrito da autonomia dos sistemas e estabelecimentos de ensino no tocante a formulação do projeto pedagógico é o mesmo por conseguinte não há distinção entre disciplina tema conteúdo ou atividade pedagógica todos configurando o componente curricular das escolas ressalta-se ainda que a jurisprudência especialmente do tribunal de justiça do estado de minas gerais é farta de precedentes que abonam a tese contrária a interferência legislativa do currículo escolar em todos os casos investigados foi apontada como causa de inconstitucionalidade da norma o vício de iniciativa segundo a corte estadual a inclusão de disciplina constitui atividade tipicamente administrativa e portanto de competência privativa do poder executivo em algumas hipóteses além do citado argumento foi também utilizado como fundamento para a declaração de inconstitucionalidade da norma o fato de que a inclusão de disciplina implica aumento de despesas violando o princípio da prévia dotação orçamentária abre parêntese declaração de inconstitucionalidade da lei 10.422 de 2012 do município de Belo Horizonte fecha-se parêntese pelas razões expostas concluímos pela antijuridicidade inconstitucionalidade inconstitucionalidade e ilegalidade do projeto de lei 4070 de 2017 este é o parecer senhor presidente muito bem vamos colocar em discussão o parecer em que pese o brilhantismo do relator eu ainda não tenho um juízo de valor para votar neste momento este projeto com todo o respeito razão pela qual eu requiro vista regimental projeto de lei vamos chamar o projeto de lei 4201 do deputado doutor Wilson Batista estabelece diretriz para a realização dos exames essenciais do diagnóstico do câncer em pacientes do sistema único de saúde relatora deputada Celise Laviola a quem consultamos se vossa excelência estabilitar e mentir o parecer estou sim presidente com a palavra vossa excelência obrigado o projeto de lei em análise obriga o sistema único de saúde no âmbito do estado de Minas Gerais a realizar nos pacientes com suspeita de neoplasia maligna os exames essenciais ao diagnóstico definitivo do câncer na rede de atenção em oncologia do estado de Minas Gerais além disso estabelece que esses pacientes terão acesso a esses exames por meio de laudo médico que indica a possibilidade de padecerem de neoplasia maligna e os sintomas que embasam esse diagnóstico preliminar trata-se portanto de matéria de proteção da saúde está no âmbito da competência legislativa estadual conforme disposto no artigo 24 inciso 12 da constituição federal segundo o qual compete a união aos estados e ao distrito federal legislar concorrentemente sobre previdência social proteção e defesa da saúde dessa forma as três esferas de governo detém competência material para legislar sobre assuntos de saúde portanto nos estritos limites da análise de constitucionalidade da matéria entendemos que não há impedimento a sua tramitação nessa casa em face do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto número 4.201 de 2007 esse é o parecer presidente muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer senhor presidente com a palavra o deputado guilherme para discutir senhor presidente há na redação do projeto de lei número 4.201 um termo que me deixou com bastante dúvida que é o que determina que os pacientes poderão realizar os exames essenciais ao diagnóstico na rede de atenção e oncologia a palavra poderão ela me deixa em dúvida se aqui a gente está trazendo um permissivo de que na mesma linha de que não seria proibido que realizasse ou nada poderá proibir que essas pessoas assim o façam ou se esse poderão significa que deverá ser custeado pelo estado eu não consegui compreender a extensão do sentido do verbo utilizado no comando legal e esse verbo ele muda muito da análise se a gente for analisar o poderão como uma ausência de proibição eu vejo o projeto como constitucional mas se passarmos para o poderão como custeado pelo estado eu vejo que o projeto ele acarreta uma nova despesa de caráter continuado pelo que ele violaria os artigos 15, 16 e 17 da lei de responsabilidade fiscal e mais do que isso ele geraria ainda novos questionamentos por exemplo a maneira de custear esses exames pelo estado seria feita através de tabela do SUS e aí a gente estaria obrigando esses agentes privados membros da rede de atenção e oncologia a contratarem com o estado em violação disposta no artigo 170 e 199 parágrafo primeiro da constituição ou seria por tabela própria dos hospitais e aí a gente estaria estabelecendo uma regra de contratação de serviço público sem licitação em violação do artigo 37 da constituição eu acredito que para ter o esclarecimento do inteiro teor desse verbo poderão que ele muda a maneira como a gente analisa o projeto eu preciso não apenas de mais tempo mas também de eventualmente conversar com o autor da proposição razão pela qual o senhor presidente eu peço vista perfeitamente é regimental e procedente a manifestação de vossa excelência concedido vista vossa excelência vamos chamar agora o projeto de lei 5060 de autoria do deputado doutor Jean Freire dispõe sobre a criação de cadastro de médicos especialistas no estado e da outras previdências relator deputado Zé Reis consulte se vossa excelência está habilitada emitir o parecer em condições senhor presidente com a palavra vossa excelência na condição de relator do projeto de lei número 5060 de 2018 do deputado doutor Jean Freire que tem como finalidade dispôr sobre a criação do cadastro de médicos especialistas no estado de Minas Gerais requer a vossa excelência que seja a proposição encaminhada a secretaria de estado da saúde SES para que informe esta casa se o cadastro de médicos especialistas que atuam na unidades hospitalares credenciadas no sistema único de saúde SUS é realizado é realizado no estado bem como se esse cadastramento leva em consideração o decreto federal 8.516 de 2015 que regulamenta a formação de cadastro nacional de especialistas de que tratam o parágrafo 4º e o parágrafo 5º do artigo 1º da lei 6.932 de 81 e o artigo 35 da lei 12.871 de 2013 além disso requer que a SES informe também se o cadastro é de fácil acesso e consulta pelos usuários do SUS por hora é o baro momento senhor presidente muito obrigado vossa excelência vamos colocar em votação o requerimento proposto pelo relator senhoras e senhores deputados de acordo permaneça como se encontram aprovado o requerimento de diligência vamos chamar o projeto 5085 de autoria do deputado doutor Jean Freire institui a realização da campanha de conscientização pelos órgãos de saúde do estado relator deputado Guilherme da Cunha consulte se vossa excelência está habilitada emitir o parecer senhor presidente eu estou apresentando o requerimento perfeitamente procedo a leitura o deputado que se subscreve na condição de relator do projeto de lei número 5085 de 2018 de autoria do deputado doutor Jean Freire que tem como finalidade instituir a realização de campanha de conscientização pelos órgãos de saúde do estado sobre os riscos da nomofobia requer a vossa excelência nos termos do artigo 301 do regimento interno seja a proposição encaminhada a secretaria de estado da saúde para que informe esta casa se há programa ou ação em execução com a mesma finalidade do projeto e em caso negativo se manifeste sobre a viabilidade financeira da medida pretendida perfeitamente vamos colocar em votação requerimento proposto pelo relator senhoras e senhores deputados de acordo permaneça como se encontram aprovada a diligência projeto de lei 5.216 do deputado Noraldino júnior proíbe a caça no estado e da outras providências relator deputado Bruno Enger consulte se vossa excelência está habilitado estou habilitado senhor presidente com a palavra vossa excelência de autoria do deputado Noraldino júnior a proposição em epígrafe proíbe a caça no estado e da outras providências a proposição em exame pretende em síntese proibir a caça no estado em todas as suas modalidades sob qualquer pretexto forma e para qualquer finalidade em princípio a vista do disposto nos artigos 65 e 66 da constituição do estado não vislumbramos impedimento a iniciativa parlamentar na espécie segundo o artigo 24 inciso 6 da constituição da república fauna conservação da natureza e proteção do meio ambiente da saúde são matérias de competência legislativa concorrente significa isso conforme os parágrafos primeiro a quarto do mesmo artigo que a união compete editar normas gerais cabendo aos estados membros da federação suplementar essas normas estabelecendo disposições específicas em função das respectivas peculiaridades e editar suas próprias normas gerais em aspectos não regulados por lei federal entretanto não se admite que norma estadual contraria disposições gerais estabelecidas pela união para dar cumprimento a essas disposições constitucionais foi editada a lei federal número 5197 de 3 de janeiro de 67 que dispõe sobre proteção da fauna e da outras providências e proíbe o exercício da caça de quaisquer espécie da fauna silvestre mas prevê a possibilidade em razão de peculiaridades regionais e mediante permissão do poder público artigo 1º parágrafo 1º além disso também se admite a destruição de animais silvestres considerados nocivos à agricultura ou à saúde pública mediante licença da autoridade competente artigo 3º parágrafo 2º no artigo 10 são vedadas as formas cruéis de caça bem como se restringem as áreas de sua permissão já a lei federal número 9605 de 12 de fevereiro de 1998 que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente e da outras providências estabelece que configura crime ambiental contra a fauna matar perseguir caçar apanhar utilizar espécimes da fauna silvestre nativos ou em rota migratória sem a devida permissão ou licença ou autorização da autoridade competente ou em desacordo com a obtida artigo 29 em seu artigo 37 dispõe não constituir crime o abate de animal quando realizado em estado de necessidade para saciar a fome do agente ou de sua família para proteger lavouras fomares e rebanhos da ação predatória ou destruidora de animais desde que legal e expressamente autorizado pela autoridade competente por ser nocivo ao animal desde que assim caracterizado pelo órgão competente não se pode ouvidar ainda que o artigo 225 parágrafo 1º inciso 1º da constituição da república atribui ao poder público o dever de preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas sobre a situação do javalis expostas pelo autor do projeto de sua justificativa temos a instrução normativa do Ibama número 3 de 2013 que regulamenta sua caça extrai-se portanto não ser possível vedar em âmbito estadual a caça em todas suas modalidades como pretendido uma vez que era legítima quando devidamente autorizada pelo poder público constituindo inclusive forma de controle ambiental em face do exposto concluímos pela antijudicidade inconstitucionalidade e ilegalidade do projeto de lei número 5.216 de 2018 muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer encerra-se a discussão senhoras deputadas senhores deputados de acordo com o parecer permaneço como se encontram aprovado vamos chamar o projeto 5.235 de autoria do deputado doutor Jean Freire dispõe sobre a prestação de serviços postais aos órgãos e entidades da administração pública relator deputado Guilherme da Cunha consulto se vossa excelência estabilitar a mentir ou parecer estou senhor presidente com a palavra vossa excelência aparecer para o primeiro turno do projeto de lei número 5.235 de 2018 de autoria do deputado doutor Jean Freire a proposição em empígrafe dispõe sobre a prestação de serviços postais aos órgãos e entidades da administração pública direta e indireta do estado e da outras providências o projeto em exame prevê no termo do seu artigo primeiro que os órgãos e entidades da administração pública direta e indireta do estado contratarão preferencialmente nos termos do artigo 24 inciso 8 da lei federal número 8666 de 93 a prestação de serviços postais diretamente com a empresa brasileira de correios e telégrafos o autor em sua justificação destaca que a proposta tem como embasamento o fato de a União manter uma empresa federal a empresa de correios e telégrafos para prestar serviços postais nos termos do artigo 21 inciso 10 da Constituição Federal assim nada mais razoável do que estabelecer que os órgãos e entidades da esfera pública e estadual utilizem diretamente os serviços dessa empresa valorizando a estrutura organizacional mantida pela União passemos a análise da proposta quanto aos aspectos jurídicos que envolvem a questão inicialmente verifica-se que o projeto tem análise diversa sobre licitação e contratação pública assuntos que encartam o domínio normativo dos estados membros o ordenamento constitucional brasileiro assegura a todos os entes federados competência para legislar sobre licitação e contratos administrativos salvo quando se tratar de normas gerais caso em que o assunto passa a ser da alçada privativa da União por força do disposto no artigo 22 inciso 27 da carta magna nesse ponto cabe ressaltar que normas gerais são as que fixam diretrizes princípios ou parâmetros norteadores do processo licitatório os quais vinculam os demais entes da federação assim é listo aos estados membros e aos municípios editar normas específicas sobre o tema conquanto que respeitem as premissas básicas emanadas da União e que constam basicamente na lei federal nº 8666 de 93 norma de cunho nacional que trata da matéria o artigo o artigo terceiro da lei federal nº 8666 estabelece regras gerais para fixação de preferências nos processos licitatórios vejamos artigo terceiro a licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade da impessoalidade da moralidade da igualdade da publicidade da probidade administrativa da vinculação ao instrumento convocatório do julgamento objetivo e dos que lhe são correlatos parágrafo primeiro é vedado aos agentes públicos inciso 1 admitir prever incluir ou tolerar nos atos de convocação cláusulas ou condições que comprometam restringem ou frustrem o seu caráter competitivo inclusive nos casos de sociedades cooperativas e estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato ressalvado o disposto nos parágrafos 5º a 12 desse artigo e no artigo 3º da lei nº 8.248 de 91 parágrafo segundo em igualdade de condições como critério de desempate será assegurada preferência sucessivamente aos bens e serviços produzidos no país produzidos ou prestados por empresas brasileiras produzidos ou prestados por empresas que inviçam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no país produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos previsto em lei para pessoas com deficiência ou para reabilitado da previdência social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na legislação passamos então agora a leitura dos parágrafos quinto a doze que estipulam quais são as regras de preferência as exceções a impossibilidade de estabelecimento de preferências nos processos de licitação poderá ser poderá ser estabelecida margem de preferência para um produtos manufaturados e para serviços nacionais que atendam a normas técnicas brasileiras e dois bens e serviços produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos previsto em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da previdência social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na legislação parágrafo sexto a margem de preferência de que trata o parágrafo quinto será estabelecida com base em estudos revistos periodicamente em prazo não superior a cinco anos que levem em consideração um geração de emprego e renda dois efeito na arrecadação de tributos federais estaduais e municipais três desenvolvimento e inovação tecnológica realizados no país quatro custo adicional dos produtos e serviços e cinco em suas revisões análise retrospectiva de resultados parágrafo sétimo para os produtos manufaturados de serviços nacionais resultantes de desenvolvimento e inovação tecnológica realizados no país poderá ser estabelecido margem de preferência adicional àquela prevista no parágrafo quinto parágrafo oitavo as margens de preferência por produto serviço grupo de produtos ou grupo de serviços a que se referem os parágrafos quinto e sétimo serão definidas pelo poder executivo federal não podendo a soma deles ultrapassar um montante de 25% sobre o preço dos produtos manufaturados e serviços estrangeiros parágrafo nono as disposições contidas nos parágrafos quinto e sétimo deste artigo não se aplicam aos bens e serviços cuja capacidade de produção ou prestação no país seja inferior um a quantidade a ser adquirida ou contratada ou dois ao quantitativo fixado com fundamento no parágrafo sétimo do artigo 23 desta lei a margem de preferência que se refere ao parágrafo quinto poderá ser estendida total ou parcialmente aos bens e serviços originários dos estados partos do mercosul parágrafo 11 os editais de licitação para contratação de bens serviços e obras poderão mediante prévio justificativo da autoridade competente exigir que o contratado promova em favor do órgão ou entidade integrante da administração pública ou daqueles indicados a partir de processo isonômico medidas de compensação comercial industrial tecnológica ou acesso a condições vantajosas de financiamento cumulativamente ou não na forma estabelecida pelo poder executivo federal e por fim parágrafo 12 nas contratações destinadas a implantação manutenção e aperfeiçoamento dos sistemas de tecnologia de informação e comunicação considerados estratégicos em atos do poder executivo federal a licitação poderá ser restrita a bens e serviços com tecnologia desenvolvida no país e produzido de acordo com o processo produtivo básico de que trata a lei 10.176 de 2001 como se verifica a lei federal 8666 que é a norma geral federal que trata sobre licitações expressamente veda estabelecimento de preferências fora das hipóteses nela própria contidas e dentre essas hipóteses enumeradas nos parágrafos 5º a 12 de seu artigo 3º não consta favorecimento à empresa brasileira de correios e telégrafos assim a proposição legislativa em exame expressamente contraria o disposto em norma geral federal violando o disposto nos artigos 22 inciso 27 e 24 parágrafo 4º da constituição da república pelo exposto concluímos pela antijuridicidade inconstitucionalidade e ilegalidade do projeto de lei número 5.235 de 2018 muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão parecer encerra essa discussão em votação senhoras e deputadas senhores e deputados de acordo com parecer permaneço como se encontram aprovado vamos chamar agora o projeto 5.397 do deputado leo portela dispõe sobre a implementação da língua espanhola na grade curricular de rede estadual de ensino relatora deputada selize la viola consulte se vossa senhora está habilitada a emitir o parecer sim presidente com a palavra vossa senhora de autoria do deputado leo portela a proposição dispõe sobre a implantação da língua espanhola na grade curricular da rede estadual de ensino inicialmente assinale-se que a proposição em análise tramitou anteriormente nesta casa na forma do projeto de lei 317 2003 oportunidade em que essa comissão analisou a matéria no exercício do controle preventivo e concluiu por sua antijuridicidade inconstitucionalidade e ilegalidade tal posicionamento foi mantido foi mantido entretanto os fundamentos foram alterados em face da superveniência de mudanças normativas e jurisprudência sobre a matéria a proposição em análise obriga as unidades da rede pública do estado a oferecer o ensino de rede de língua espanhola para os estudantes de nível médio e fundamental nos termos do artigo 24 inciso o nome da constituição da república a competência para legislar sobre educação e ensino é concorrente ou seja tanto a união quanto os estados e os municípios podem legislar sobre o tema todavia no caso de legislação concorrente a união estabelece normas gerais padrões uniformes a serem seguidos nacionalmente pelos demais entes federativos estados e municípios podem legislar de forma suplementar adequando as normas gerais as suas especificidades a união no exercício de sua competência para editar normas gerais sobre educação editou a lei 9.394 de 1996 conhecida como lei de diretrizes e bases da educação nacional LDB que é de observância obrigatória por todos os entes da federação no que toca especificamente ao ensino de língua no ensino médio a preocupação do autor já foi contemplada recentemente pela lei de diretrizes e bases com a redação dada pela lei 13.415 de 2017 artigo 35a parágrafo 4º os currículos de um ensino médio incluirão obrigatoriamente o estudo de língua inglesa e poderão ofertar outras línguas estrangeiras em caráter optativo preferencialmente o espanhol de acordo com a disponibilidade de oferta locais e horários definidos pelo sistema de ensino assim o dispositivo determina que a língua inglesa seja obrigatoriamente inserida no currículo escolar determina ainda o referido dispositivo que a inclusão de outras línguas estrangeiras no currículo é feito em caráter optativo sendo preferencialmente o espanhol de acordo com a disponibilidade de oferta locais e horários definidos pelo sistema de ensino como o projeto torna obrigatória a inclusão da língua espanhola em todos os currículos das escolas da rede estadual de ensino vai de encontro a norma federal que estabelece as normas gerais sobre as diretrizes e bases da educação nacional adicionalmente normas de iniciativa parlamentar que interferem no currículo escolar violam regras de iniciativa privativa do governador do estado inserida no artigo 66 inciso terceiro a linha E da constituição estadual nos termos da jurisprudência do supremo tribunal federal lei municipal de iniciativa parlamentar introdução de matéria no conteúdo programático das escolas das redes municipais e privadas de ensino criação de atribuições de professores foi considerada inconstitucional passivo na corte no sentido de inclusão de disciplina outra ação direta de inconstitucionalidade lei de inclusão no currículo escolar a disciplina educação patrimonial matéria de natureza administrativa vício de iniciativa competência exclusiva do executivo registra-se por fim o projeto que o projeto em análise ao instituir a obrigatoriedade da inclusão de uma disciplina própria para o ensino de língua espanhola enseja a contratação de professores específicos e a aquisição de material didático que cria despesa de caráter continuado para o estado o projeto contraria portanto o parágrafo primeiro do artigo 17 da lei de responsabilidade fiscal lei complementar 101 de 2000 que determina que o ato de criar ou aumentar despesa dessa natureza deve ser instruído com a estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes e demonstrar a origem dos recursos para o seu custeio diante do exposto concluímos pela anti-juridicidade inconstitucionalidade e ilegalidade do projeto de lei número 5.397 de 2018 muito obrigado vossa excelência vamos colocar o parecer em discussão presidente para discutir a deputada Ana Paula em que pese o relatório da nossa colega deputada Celise apresenta-se bastante robusto eu quero pedir vistas ao projeto para ler com maior profundidade e ver a possibilidade de achar outras alternativas para esse projeto perfeitamente vista vossa excelência prazo regimental vamos buscar agora o projeto 20 projeto de lei número 20 deputado João Leite dispõe sobre emissão de contra-cheques em braile para os cegos que são servidores públicos do estado relator deputado João Leite autor deputado João Leite sou relator da matéria estou habilitado emitir o parecer faço da seguinte forma a proposição e análise pretende dispor sobre a obrigatoriedade do estado a emitir contra-cheques em braile para os servidores públicos que forem cegos no que diz respeito aos aspectos constitucionais não há impedimento à tramitação da matéria a proposição não cria direitos para os servidores públicos estaduais trata-se em na verdade garantir aquele com deficiência visual o recebimento de seu contra-cheque em formato adequado de suas necessidades de forma a dar a sua concretude a integração social da pessoa com deficiência segurar o exercício pleno do direito à informação quanto à competência para tratar da matéria deve-se reconhecer que o tema diz respeito à proteção e integração social das pessoas com deficiência razão pela qual nos termos do artigo 24 e inciso 14 da Constituição da República encontra-se legitimamente para legislar concorrentemente com a União e o Distrito Federal Assim sendo ainda que na referida à lei artigo 68 prevê que o poder público deverá adotar mecanismos que possam garantir à pessoa com deficiência o direito ao acesso à informação é direito do servidor portanto o fácil acesso do seu contra-cheque de modo a possibilitar a conferência de seus vencimentos e com parcelas indenizatórias percebidas não podendo a deficiência ser o fator limitante desse direito desta forma atento ao fato que em todos os cegos leem braile e de acordo com o tipo de deficiência poderá ser necessário outros recursos de acessibilidade assim sendo concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade apresentando o substitutivo a seguir artigo 1º o Estado mediante requerimento disponibilizará para os servidores públicos estaduais com deficiência visual contra-cheque em formato acessível essa lenta e vigor na data de sua publicação este é o nosso parecer salve o melhor juízo vamos colocar em discussão encerra-se discussão em votação o parecer senhores deputados e senhores deputados de acordo permaneça como se encontram aprovado vamos chamar o projeto 264 de autoria do deputado Arles Santiago que dispõe sobre reserva aos concursos públicos do Estado de 10% das vagas para as pessoas idosas relator do hino nacional brasileiro no material didático produzido adquirido no Estado relatora deputada Ana Paula Siqueira consulto vossa excelência estabilitar emitir o parecer presidente recebemos hoje uma emenda apresentada pelo deputado Guilherme a esse projeto e por esse motivo eu quero pedir prazo para que seja possível uma análise mais aprofundada tentando inclusive aproveitar e absorver das sugestões apresentadas pelo mesmo perfeitamente concedido prazo regimental a vossa excelência vamos chamar o projeto 364 deputado Carlos Pimenta dispõe sobre o direito da pessoa com diabetes militos que faça uso regular de insulina relatora deputada Ana Paula Siqueira consulto se vossa excelência estabilitar emitir o parecer sim presidente uma palavra vossa excelência a proposição em análise assegura a pessoa com diabetes militos militos que faça uso regular de insulina o direito de portar alimentos insulinas insumo e aparelhos para o automonitoramento da glicemia observado disposto em regulamento a matéria que trata o projeto em questão encontra-se inserida no contexto da integração social do cidadão diabético decorrendo diretamente do princípio da dignidade da pessoa considerando como um dos fundamentos da república federativa nos termos do artigo primeiro inciso terceiro da constituição da república no que toca a competência do estado para tratar da matéria deve-se reconhecer que o tema diz respeito tanto à saúde quanto ao consumo no caso da proteção e defesa da saúde a competência concorrente da união dos estados e do distrito federal para legislar sobre a matéria está estabelecida no artigo 24 décimo segundo da carta magna já que no que se refere a relação de consumo a competência concorrente dos entes federados figura no inciso quinto do mesmo artigo vê-se pois que o projeto em apreço se encontra em conformidade com os ditantes constitucionais ilegais antinentes à matéria ao efetivar importantes direitos sociais como direito à saúde que estaria prejudicado caso fosse restringido o acesso das pessoas diagnosticadas com diabetes insolino dependentes a espaços de eventos públicos e privados portando insulina insumos e aparelhos de monitoração de glicemia e pequenas porções de alimentos pelo exposto concluímos pela constitucionalidade juridicidade e legalidade do projeto de número 364 de 2019 muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer encerra-se a discussão os deputados e deputados de acordo com o parecer permaneça como se encontram aprovado chamaremos agora o projeto de lei 420 deputado doutor Jean Freire declara como patrimônio cultural e material no estado o festival da cultura popular do vale do jequitinhonha festival e da outras providências relator deputado Zé Reis consultamos se vossa excelência está habilitada em mentir o parecer em condições com a palavra vossa excelência projeto de lei número 420 de 2019 de autoria do deputado doutor Jean Freire a proposição em análise declara como patrimônio cultural e material o estado do estado o festival de cultura popular do vale do jequitinhonha festival e da outras providências o artigo segundo da proposição atribui ao instituto estadual do patrimônio histórico e artístico de minas gerais e efa mimg a obrigação de desenvolver estudos levantamentos pesquisas e instauração de processo de certificação conforme decreto número 42 515 de 2002 de acordo com a justificação o festival de cultura popular do vale do jequitinhonha festival é um evento de cultura popular realizada em uma cidade escolhida pelo do vale do jequitinhonha no nordeste de minas durante sete dias na última semana do mês de julho em face de tais razões o autor considera que o reconhecimento pelo estado de manifestações artísticas e culturais populares do vale do jequitinhonha como o festival poderá contribuir para a maior identificação territorial e para o fomento do turismo cultural com consequente geração de emprego e renda no que se refere a competência para leslar sobre o tema julgamos que o estado está autorizado a exercê-la com fundamento no artigo 24 inciso 7 da constituição da república o qual estabelece que a união os estados e o distrito federal competem legislar concorrentemente sobre a proteção ao patrimônio histórico cultural artístico turístico e paisagísticos de outro lado a constituição da república impõe ao poder público a obrigação de apoiar e incentivar a valorização e a divulgação das matérias culturais a constituição estadual também atribui ao poder público a obrigação de valorizar e difundir as manifestações culturais da comunidade mineira sobretudo mediante estímulo as atividades de caráter cultural e artístico notadamente as de cunho regional e as folclóricas cabendo-lhe apoiar a preservação das manifestações culturais locais assim em vistas referidas às disposições constitucionais consideramos que o poder legislativo pode também contribuir para promover o estímulo às atividades de caráter cultural e artístico no estado essa é pois a razão da qual apresentamos ao final o substitutivo número um a proposição o substitutivo reconhece a relevância da manifestação popular no território estadual de acordo com a terminologia que vem sendo adotado pelos projetos semelhantes como os projetos de lei número 5.130 de 2018 projeto 5.278 também de 2018 e o projeto 559 de 2019 e 2.732 de 2015 por fim senhor presidente esclarecemos que não compete a esta comissão se pronunciar sobre o mérito da proposição cabendo tão somente a comissão de cultura a seguir realizar essa tarefa com base nos elementos fáticos de que dispõe diante disso concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 420 de 2019 na forma de substitutivo número um a seguir ora apresentado o que por ora é o que temos a apresentar senhor presidente muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer não serve essa discussão as deputadas e deputadas de acordo permaneçam como se encontram aprovado o parecer vamos chamar o projeto 493 da deputada Ione Pinheiro dispõe sobre gratuidade de reconhecimento voluntário da paternidade perante os oficiais de registro civil nas pessoas naturais relatora deputada selize la viola consulte se vossa excelência está habilitada em condições presidente uma palavra vossa excelência de autoria da deputada Ione Pinheiro o projeto de lei número 493 2019 dispõe sobre a gratuidade do reconhecimento voluntário da paternidade perante os oficiais de registro civil das pessoas naturais o projeto de lei em questão pretende isentar do pagamento de emolumentos carturários o reconhecimento de paternidade com a consequente averbação e emissão de certidão em assento de registro civil nos termos do artigo 24 inciso 1 da constituição federal a matéria tributária é de competência concorrente entre união estados e distrito federal sendo que o estado está autorizado a legislar sobre o tema enfatizamos na oportunidade que é de suma importância a acessibilidade ao registro civil das pessoas naturais uma vez que este configura mais do que prova do estado das pessoas condição de cidadania entendemos que a medida prevista no projeto sobre comento confere mais efetividade a legislação de que trata do reconhecimento da paternidade direito garantido pelo artigo 226 parágrafo 7 da carta magna por fim apresentamos o substitutivo número 1 com o fito de aprimorar a redação do projeto e a técnica legislativa esclarecemos que não há necessidade de constar no projeto a compensação da gratuidade pelo recompemg recursos de compensação sistema previsto no capítulo 4 da lei número 15.424 de 2004 uma vez que já consta no artigo 34 inciso 1 da citada lei de emolumentos tal previsão conclusão diante do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade legalidade do projeto de lei número 493 2019 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado substitutivo número 1 altera a lei 15.424 de 30 de dezembro de 2004 que dispõe sobre a fixação a contagem e a cobrança e o pagamento de emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notoriais e de registro o recolhimento da taxa de fiscalização judiciária e a compensação dos atos sujeitos a gratuidade estabelecida em lei federal a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta artigo 1 fica acrescentado ao capo do artigo 20 da lei 15.424 de 30 de dezembro de 2004 o seguinte inciso 12 artigo 20 inciso 12 de averbação do reconhecimento voluntário de paternidade e a emissão da respectiva certidão artigo 2 fica revogado o inciso 3 do artigo 21 da lei 15.424 de 2004 artigo 3 essa lei entra em vigor na data da sua publicação é o nosso parecer presidente muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer senhor presidente perfeitamente com a palavra o deputado Guilherme eu havia feito um estudo e análise desse projeto senhor presidente por uma ótica totalmente diversa e confesso que fiquei bastante impressionado com os argumentos apresentados no parecer que em princípio mudariam minha compreensão sobre a matéria eu preciso de um prazo maior para poder analisar e estudar o assunto a luz dos novos argumentos pelo que peço prazo aliás peço vista perdão perfeitamente concedido vista vossa excelência pelo prazo regimental vamos chamar o projeto 530 do deputado doutor Jean Freire dispõe sobre o programa estadual de universalização das bibliotecas relatora deputada Cirise Laviola consulte se vossa excelência estabilitar emitir o parecer sim presidente com a palavra vossa excelência de autoria de autoria do deputado doutor Jean Freire a proposição em epígrafe dispõe sobre o programa estadual de universalização das bibliotecas estabelecimentos de ensino integrantes do sistema de educação do estado bem como criar o sistema estadual de bibliotecas escolares SEB a instituição de programas tem natureza administrativa razão pela qual a matéria se enquadra no campo de atribuições do poder executivo ao qual compete prestar serviços públicos ou de utilidade pública observadas as diretrizes constitucionais e as normas aprovadas pelo legislativo ressalta-se que a atividade legislativa opera no plano da abstração e da generalidade e não pode avançar a ponto de minutenciar a ação executiva prescrevendo a implantação do programa governamental no nível estadual temos a lei 11.726 de 30 de dezembro de 1994 que dispõe sobre a política cultural do estado do estado tal diploma normativo dedica toda uma sessão às bibliotecas e determina que o estado desenvolverá ações voltadas para a dinamização das atividades das bibliotecas públicas em todo o território mineiro com vistas a incentivar sua criação e expansão assim como garantir a manutenção dos serviços bibliotecários no estado institui-se ademais mediante a lei 11.726 o sistema estadual de bibliotecas públicas municipais coordenado pela secretaria de estado de cultura ainda no âmbito estadual temos a lei 18.312 de 6 de agosto de 2009 que institui a política estadual do livro essa norma se destina mais especificamente às bibliotecas escolares uma lei de iniciativa parlamentar é portanto instrumento inadequado para instituir programa de governo no entanto não obstante a impressão técnica e o fato do tema já estar bem regulamentado na legislação vincente visando preservar a essência da proposição nos termos do artigo 24 inciso 9 e inciso 14 da constituição da república apresentamos o substitutivo número 1 com a finalidade de inserir na lei 18.312 de 2009 entre os objetivos da política a promoção da acessibilidade das pessoas com deficiência aos acervos de livros bem como as dependências de bibliotecas públicas em especial as escolares o estímulo a criação de ambientes adequados para a prática da leitura e a efetivação da universalização das bibliotecas escolares em consonância com o disposto no artigo 3º da lei federal 12.244 de 24 de maio de 2010 em face do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 530 barra 2019 na forma do substitutivo a seguir apresentado substitutivo número 1 acrescenta aos artigos terceiros da lei número 18.312 de 6 de agosto de 2009 que institui a política estadual do livro assembleia legislativa do estado de minas gerais decreta artigo 1º ficam acrescentados ao artigo 3º da lei 18.312 de 6 de agosto de 2009 os seguintes incisos 14, 15 e 16 artigo 3º inciso 14 promover a acessibilidade das pessoas com deficiência aos acervos de livros bem como as dependências das bibliotecas públicas em especial as escolares inciso 15 estimular a criação de ambientes adequados para a prática da leitura inciso 16 efetivar a universalização das bibliotecas escolares em consonância com o disposto no artigo 3º da lei federal 12.244 de 24 de maio de 2010 essa lei entre em vigor na data de sua publicação esse é o nosso parecer presidente muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer encerra-se a discussão em votação o parecer senhoras e senhores deputados de acordo permaneço como se encontram aprovado vamos chamar o projeto de autoria do deputado Alencar da Silveira Júnior 630 que autoriza os agentes da guarda municipal a lavrarem autos de infração de trânsito relator deputado Guilherme da Cunha consulte-se vossa excelência estabilitado me tiro o parecer estou senhor presidente com a palavra vossa excelência parecer para o primeiro turno do projeto de lei número 630 de 2019 de autoria do deputado Alencar da Silveira Júnior o projeto epigrafado autoriza os agentes da guarda municipal a lavrarem autos de infração de trânsito referente a estacionamento irregular de veículos no estado de Minas Gerais no que se refere aos aspectos constitucionais legais jurídicos da proposição os quais cabe a essa comissão analisar observa-se que em relação a competência para legislar sobre o assunto a questão pode dizer respeito a competência otorgada constitucionalmente ao município para legislar sobre assuntos de interesse local ou a competência da União para legislar sobre trânsito e transporte respectivamente artigos 30 inciso 1 e artigo 22 inciso 11 da constituição da república observa-se que o parágrafo 8º do artigo 144 da carta da república prescreve que os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas a proteção de seus bens serviços e instalações conforme dispuser a lei assim as guardas municipais são instituídas pelos municípios razão pela qual somente essa entidade federativa tem atribuição constitucional para criar mediante lei atribuição nova para suas guardas sobre pena de ofensa ao princípio constitucional da autonomia municipal poder-se argumentar ainda que o projeto em análise tem implicações em matéria de trânsito e transporte os meios de circulação e transporte interessam a todo o país e por isso a constituição reservou para a união a competência privativa de legislar sobre a matéria e a união no exercício da competência que lhe foi otorgada no artigo 22 inciso 11 da constituição editou a lei número 9.503 de 97 que é o código de trânsito brasileiro o código de trânsito brasileiro no seu artigo 24 estabeleceu que compete aos órgãos e entidades executivas de trânsito dos municípios no âmbito de sua circunscrição aplicar as penalidades de advertência por escrito e multa por infrações de circulação estacionamento e parada previstas neste código notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar podemos portanto afirmar que o CTB inspirado no espírito federativo prevê uma divisão de responsabilidade entre órgãos federais estaduais e municipais os municípios em particular tiveram a esfera de competência substancialmente ampliada no tratamento das questões de trânsito a propósito nada mais coerente se considerarmos que é nele que o cidadão efetivamente mora trabalha e se movimenta ali encontrando sua circunstância concreta e imediata de vida comunitária e expressão política desse modo o estado não tem competência para legislar ampliar ou restringir o alcance de lei que somente a união pode editar sendo necessária expressa autorização em lei complementar para que unidade federada possa exercer tal atribuição segundo artigo 22 inciso 11 parágrafo único da constituição federal assim sendo a fiscalização do trânsito nas vias nas vias municipais é a atribuição do órgão aliás perdão por fim cabe-se ressaltar que a propósito da afirmação do autor de que a proposta visa evitar que policiais militares sejam retirados de suas atividades rotineiras para lavrarem autos de infração de trânsito o código de trânsito brasileiro prevê no artigo 23 inciso 3 que compete às polícias militares dos estados executar a fiscalização de trânsito quando e conforme convênio firmado com agente do órgão ou entidades executivas de trânsito ou executivos rodoviários concomitantemente com os demais agentes credenciados assim sendo a fiscalização do trânsito nas vias municipais é a atribuição do órgão ou entidade executiva do trânsito municipal e só mediante convênio com o município é que o policial militar atua como agente de trânsito nesse caso não obstante sua relevância a proposição não poderá tramitar nessa casa pois quer se entenda que a competência é da união quer se entenda que a competência é do município o estado não poderia legislar a respeito em face do exposto concluindo-se pela inconstitucionalidade e legalidade e antijuridicidade do projeto de lei nº 630 de 2019 muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer encerra-se a discussão senhoras e senhores deputados de acordo com o parecer permaneçam como se encontram aprovado vamos agora na segunda fase a discussão e votação de proposições que dispensam a propiciação do plenário temos no projeto 5.313 de autoria do deputado Vanderlei Miranda relator Bruno Enger que declara de utilidade pública a associação comunitária do bairro Tone e adjacência com a palavra vossa excelência para emitir o parecer de autoria do deputado Vanderlei Miranda o projeto de lei em epígrafe visa declarar de utilidade pública a associação comunitária do bairro Tone e adjacência Ascoton com sede no município de Ribeirão das Neves os requisitos para que as associações e fundações construídas no estado sejam declarados de utilidade pública estão anunciados no artigo 1º da lei nº 12.972 de 1998 pelo exame da documentação que instrui o processo constata-se o inteiro atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo pelo aduzido concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 5.313 de 2018 na forma apresentada Muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer encerra essa discussão senhoras deputadas e deputadas de acordo com o parecer permaneçam como se encontram aprovado o parecer projeto 5.363 do deputado Atio Bechir declara de utilidade pública associação dos produtores de leite balde cheio no município de Santos Dumont sou relator da matéria estou emitindo o parecer pela constitucionalidade legalidade e juridicidade uma vez que todos estão de acordo com a lei federal 12.972 de 98 além do mais a documentação apresentada está de acordo com a personalidade jurídica conforme o início do projeto este é o nosso parecer vamos colocar em discussão senhoras deputadas e senhores deputados de acordo com o parecer permaneçam como se encontram aprovado chamamos o projeto 5.472 do deputado Rogério Correia que declara de utilidade pública associação de quirombolas da comunidade Jardins Adjacência no município de Januária relator deputado Charles Santos passamos a palavra sim presidente apresento um requerimento baixando em diligência os seguintes termos o deputado este que subscreve na condição de relator do projeto de lei 5.472 de 2018 de autoria do deputado Rogério Correia desarquivada pedido da deputada Beatriz Serqueira tem como finalidade declarar de utilidade pública a associação quilombolas da comunidade Jardins e Adjacências com sede do município de Januária requer a vossa excelência nos termos do artigo 301 do regimento interno seja a proposição encaminhada ao autor para providências primeiro a comprovação de sua personalidade jurídica em atendimento ao inciso 1 do artigo primeiro da lei 12.972 de 98 que dispõe sobre a declaração de utilidade pública segundo a alteração do parágrafo único do artigo 15 a fim de vedar expressamente e sem exceção a remuneração de seus dirigentes em atendimento ao disposto do inciso 3 do artigo primeiro da lei 12.972 de 98 supramencionada esclarecemos que a personalidade jurídica das associações pode ser comprovada por meio de carimbo de registro de seu estatuto ou de certidão declaratória do cartório este é o requerimento senhor presidente muito obrigado vossa excelência vamos colocar em votação do requerimento proposto pelo relator senhoras e senhores deputados de acordo permaneçam como se encontram aprovado o requerimento vamos chamar o projeto 583 do deputado doutor Jean Freire declara de utilidade pública associação dos agricultores familiares no município de minas novas relator deputado Zé Reis para emitir seu parecer projeto de lei número 583 de 2019 do deputado doutor Jean Freire o projeto tem por finalidade declarar de utilidade pública associação dos agricultores familiares feirantes de minas novas afém com sede no município de minas novas pelo exame da documentação que instruiu o processo constata seu inteiro atendimento às exigências pois ficou comprovado que a entidade adotada de personalidade jurídica funciona mais de um ano e sua diretoria formada por pessoas idôneas não remuneradas no exercício de suas funções pelo aduzido senhor presidente concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 583 de 2019 muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão parecer encerra-se a discussão senhoras deputadas e deputadas de acordo permaneçam como se encontram aprovado projeto 655 deputado fernando pacheco declara de utilidade pública associação dos moradores no bairro tomé município de cataguases relator deputada ana paula siqueira com a palavra vossa excelência pela documentação apresentada o projeto de lei 655 barra 2019 que tem por finalidade declarar utilidade pública associação dos moradores do bairro tomé com sede no município de cataguases se encontra de acordo com as exigências legais portanto eu concluo pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto apresentado muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer encerra-se a discussão em votação o parecer senhoras deputadas e senhores deputados de acordo permaneça como se encontram aprovado projeto 688 de autoridade do deputado elesmar prado declara de utilidade pública guarda mirim de frutal com sede município de frutal sou relator da matéria estou apto para emitir o parecer estou emitindo o parecer pela constitucionalidade legalidade e juridicidade uma vez que toda a documentação encontra-se de acordo com o rito do artigo primeiro da lei 12.972 de 98 e bem como os documentos acostados em contos de conformidade regimental e processual razão pela qual este é o nosso parecer vamos colocar em discussão o parecer encerra-se discussão as deputadas e deputados de acordo permaneça como se encontram aprovado temos agora o projeto 696 do deputado Leandro Genaro declara de utilidade pública centro de recuperação para as mulheres a DASA com sede do município de Itajubá sou relator da matéria estou apto a emitir o parecer e estou emitindo parecer pela constitucionalidade legalidade e juridicidade do referido projeto uma vez que todos os pontos enunciados no artigo primeiro da lei federal 12972 encontram-se devidamente preenchidos nada a reparar por esta razão este é o meu parecer vamos colocar em discussão senhoras deputadas e senhores deputados de acordo com o parecer permaneço como se encontram aprovado projeto de lei 697 deputado doutor Jean Freire declaro de idade pública associação da comunidade tradicional garazeira sobrado no município de rio pardo de minas relatora deputada Ana Paula Siqueira com a palavra vossa excelência caro presidente vou baixar uma diligência solicitando ao autor do projeto deputado doutor Jean que solicite ao presidente da entidade associação da comunidade tradicional gerazeira do sobrado concede no município de rio pardo de minas para que ele solicite ao presidente da entidade a inclusão do seu estatuto do dispositivo que vede expressamente e sem exceção a remuneração de seus dirigentes em observância ao inciso terceiro do artigo primeiro da lei 12.972 de 98 que dispõe sobre a declaração de utilidade pública e esclareço que essas alterações devem ser registradas em cartório muito bem em votação o requerimento proposto pela relatora senhoras e deputados senhores e deputadas de acordo permaneçam como se encontram aprovado chamamos o projeto 701 do deputado professor Creiton que dá denominação a rotatória que liga a MG 167 Avenida Almirante Barroso no Cidade de Varginha sou relator da matéria estou baixando o projeto em diligência para que seja encaminhada secretaria de governo para que se manifeste quanto a solicitação preteada no referido projeto de lei este é o nosso parecer vamos colocar em votação o parecer o perdão o requerimento senhoras e senhores deputados que estão de acordo com o requerimento proposto pelo relator permaneçam como se encontram aprovado a diligência projeto de lei 702 do deputado Gustavo Valadares que declara utilidade pública a associação comunitária São Cristóvão Itamarandiba relator e deputada Cerise Laviola com a palavra para emitir o parecer antes de emitir o parecer presidente vai ser necessário um requerimento encaminhado ao autor para que solicite ao presidente da entidade a alteração do parágrafo único do artigo 28 de seu estatuto constitutivo para que passe a estabelecer que em caso de dissolução da instituição o patrimônio remanescente seja destinado a pessoa jurídica de fins não econômicos em decorrência do que determina o artigo 61 do código civil esclarecemos que tal alteração deve ser registrada em cartório esse é o requerimento presidente muito obrigado vossa excelência vamos colocar em votação o requerimento proposto pela relatora senhoras deputadas e deputados de acordo com o requerimento permaneça como se encontram aprovado o projeto 716 do deputado Zé Guilherme que declara de utilidade pública a associação de ex-atletas clube atlético mineiro com sede no município de Belo Horizonte sou relator da matéria estou baixando em diligência para que o relator possa manifestar e apresentar documentos com a versão completa do estatuto constitutivo também comprovar a personalidade jurídica do entendimento conforme o inciso primeiro da lei 12972 esclarecemos que a personalidade jurídica das associações adquiridas com registro de entidade de cartório registro de pessoas jurídicas deve ser feito mediante a apresentação carimbo e timbo do cartório este é o nosso requerimento vamos colocar em votação o requerimento senhoras senhores deputados de acordo com a proposta de requerimento permaneça como se encontram aprovado sendo que o próximo projeto de autoria deste parlamentar transferimos a presidência ao vice-presidente José Reis pois não senhor presidente projeto de lei número 718 de 2019 projeto que declara de agilidade pública a casa do caminho associação filantrópica com sede no município de Santa Rita do Sapucaí autor deputado Dalmo Ribeiro Silva e hoje tem a nossa relatora deputada Celise Laviola consulto se está em condições de emitir seu parecer vai ser necessário a gente apresentar um requerimento presidente para que o deputado Dalmo solicite a presidente da entidade a apresentação de atestado declarando que os atuais diretores são pessoas idôneas em decorrência do inciso 4º do artigo 1º da lei 12.972 de 1998 que dispõe sobre a declaração de utilidade pública e segundo a supressão do parágrafo 2º do artigo 23 de seu estatuto constitutivo das expressões espíritas e quer no campo doutrinário a fim de não caracterizar a instituição como religiosa uma vez que o inciso 1 do artigo 19 da constituição da república veda a aliança entre o estado e entidades dessa natureza e o título de utilidade pública é uma aliança entre o poder público e as instituições privadas sem fins lucrativos esclarecemos que a alteração estatutária deve ser registrada em cartório esse é o nosso requerimento coloque em votação o requerimento ora apresentado os deputados que concordam com o mesmo permaneçam como estão aprovado devolvo a presidência ao senhor presidente da aula muito obrigado vossa excelência vamos chamar o projeto 719 de autoria do deputado cácio soares declaro de utilidade pública o asilo são vicente de pau no município de bom jesus da penha relator deputado zé reis com a palavra vossa excelência senhor presidente na qualidade de relator do projeto de lei número 719 de 2019 de autoria do deputado cácio soares que visa declarar de utilidade pública o asilo são vicente de paula concede no município de bom jesus da penha requer a vossa excelência nos termos de exigimento interno que seja a proposição encaminhada ao autor para que solicite ao presidente da entidade o seguinte um a supressão do artigo 24 do seu estatuto constitutivo a fim de não caracterizar a instituição como religiosa uma vez com inciso 1 do artigo 19 da constituição da república assim veda dois a comprovação da sua personalidade jurídica em atendimento ao inciso 1 artigo 1 da lei 12.972 por hora senhor presidente é o que tenho a apresentar muito obrigado vossa excelência vamos colocar em votação requerimento proposto pelo senhor relator senhoras e senhores deputados de acordo permaneça como se encontram aprovada de diligência projeto aprovado o requerimento projeto de lei 720 que declara de utilidade pública a confiaria capim canela com sede no município de mariana relator deputado tiago cota relatora deputada ana paula sequeira com a palavra para emitir se aparecer presidente o projeto de lei 720 de autoria do deputado tiago cota os requisitos para que associações e fundações constituídas no estado sejam declaradas de utilidade pública estão denunciados do artigo primeiro da lei 12.972 de 98 pelo exame da documentação que instrui o processo constata-se o inteiro atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo pois ficou comprovado que a entidade adotada de personalidade jurídica funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas não remuneradas pelo exercício de suas funções nota-se que no estatuto constitutivo da instituição no artigo 29 veda a remuneração de seus dirigentes e o artigo 33 estabelece que na hipótese de sua dissolução o patrimônio remanescente será destinado à entidade congêneres com personalidade jurídica e registro no conselho nacional de assistência social assim não há óbice a tramitação da matéria porém apresentamos a emenda número 1 ao final desse parecer com vistas a adequar a redação do artigo 1º da proposição as informações previstas no artigo 1º do estatuto da entidade pelo adusivo concluí isso pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 720 barra 2019 com a emenda número 1 a seguir redigida emenda número 1 desse ao artigo 1º a seguinte redação artigo 1º fica declarada de utilidade pública a associação confraria capim canela com sede no município de mariana esse é o meu parecer muito obrigado vossa excelência vamos colocar em votação o parecer em discussão o parecer agora em votação o parecer senhoras e senhores deputados de acordo permaneça como se encontram aprovado o parecer temos o projeto 722 declara de utilidade pública associação artística jané vilati com sede município de varginha sendo deputado professor creito o autor da proposta sou relator da matéria estou também solicitando o autor para que possa apresentar também a documentação necessária conforme determina um artigo inciso da lei federal bem como quanto a personalidade da referida instituição este é o nosso requerimento vamos colocar em votação senhoras e senhores deputados de acordo com a proposta de requerimento e inteligência permaneça como se encontram aprovado finalizando a nossa pauta temos aqui o projeto 733 declara de utilidade pública associação etnológica do barão de cocais sede no município de barão de cocais projeto de autoria do deputado João Vitor Xavier relator deputado Bruno Enger com a palavra vossa excelência senhor presidente apresentamos aqui um requerimento o deputado que subscreve na qualidade de relator do projeto de lei número 733 de 2019 de autoria do deputado João Vitor Xavier que visa declarar utilidade pública a associação ornitológica de barão de cocais AOBC com sede no município de barão de cocais requer a vossa excelência nos termos do artigo 301 do rendimento interno seja a proposição encaminhada ao autor para que solicite ao presidente da entidade a alteração do artigo 11 de seu estatuto constitutivo para que passe a estabelecer que em caso de dissolução da instituição o patrimônio remanescente seja destinado a pessoa jurídica de fins não econômicos em decorrência do que determina o artigo 61 do código civil esclarecemos que tal alteração deve ser registrada em cartório muito obrigado vossa excelência vamos colocar em votação o requerimento apresentado pelo relator senhoras senhores deputados de acordo permaneça como se encontram aprovado passa a segunda terceira fase da ordem do dia com recebimento e discussão votação de proposições dessa comissão com a palavra o deputado Guilherme da Cunha senhor presidente nossos colegas de CCJ eu com prazer convido todos a audiência que teremos amanhã às 11 horas da manhã no teatro da assembleia para podermos debater a burocracia em nosso estado e buscarmos soluções de trabalho para superarmos os entraves que hoje impedem o crescimento e a persecução de sonhos e realização do potencial do cidadão mineiro a audiência ela foi aprovada na nossa última reunião e a gente já conta com confirmações importantes confirmações da sociedade civil que muito contribuirão acredito para o debate já estivemos em conversas com a FIEM com a CDL com o SEBRAE com a JUSENG também com a FEDERAMINA CECOMERCIO FAENG ou SENG e com empresários empreendedores da área de tecnologia do São Pedro Velo e uma associação que congrega startups de Belo Horizonte e também com a PRODENG acredito que vai ser um rico debate e que seria excelente se pudesse contar com todos os colegas presentes para contribuir nos debates no mesmo nível na mesma riqueza que a gente consegue semanalmente aqui nas nossas reuniões eu ficaria bastante satisfeito se pudesse contar com todos lá amanhã 11 horas da manhã no Teatro Assembleia muito bem desejamos a Vossa Excelência muito sucesso nessa proposta Vossa Excelência se trouxe aqui para ser apreciado nós aprovamos por unanimidade e enaltecemos a riqueza desse debate então tenho certeza caríssimo deputado Guilherme sei do conhecimento jurídico que Vossa Excelência tem amanhã nós teremos um momento muito feliz para esse Parlamento Mineiro queremos desejar sucesso e essa presidência também gostaria de enaltecer a presença das senhoras e senhores deputados para que possamos dar um coro qualificado nesse importante encontro sucesso então quero agradecer mais uma vez a presença das deputadas deputados estamos aqui com duas horas e meia desse trabalho de nossa comissão agradecendo mais uma vez a consultoria assessoria todos aqueles que passaram nesta manhã nessa nossa comissão cumprida a finalidade finalidade da reunião encerramos os trabalhos e convocamos para a próxima reunião os nossos trabalhos dessa comissão de constituição e justiça muito obrigado a todos e a todos boa tarde determinamos a lavratura dos trabalhos obrigado obrigado a todos e a todos